Ó, Mário, eu vou contar pra você quem é que me acompanha nesse jantar, que aliás, me deixou muito animado, aquele moço que vai entrar aí. Eu vou deixar que ele conte um pouquinho a trajetória dele. Dá uma olhada. Eu comecei meus estudos de música aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Eu tinha 14 anos e já vinha a ter aulas de música aqui dentro. Tinha um professor da orquestra, o professor Haroldo Paladino, que antes de começar o ensaio da orquestra, ele dedicava gratuitamente, não cobrava nada. Eu vim de uma família muito humilde também, que não teria condição de pagar pelas aulas de música eludita. Depois de 10 anos de estudo, eu ingressei na orquestra Sinfônica Municipal, onde eu participei por 16 anos. Desenvolvi um pouquinho mais e tive o prazer de tocar ao lado do meu professor. No mesmo night da orquestra Sinfônica Municipal, eu sentei ao lado dele como músico integrante. Eu vou dizer, esse bonitão é nosso parceiro, regeu incontáveis repertórios e hoje ele está à frente da Alegro. Não é que ele seja talentoso, um maestro de mão cheia, todo mundo sabe disso, mas eu tenho o privilégio de ser amigo dele. É um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida, pode ter certeza disso, além do talento, de tudo isso. Eu estou muito feliz que ele está com a gente hoje. Renato Miziuk, vem cá meu irmão. Rony, tudo bem? É, agora melhor que você chegou. Obrigado por todos os elogios aí. Estou com saudade de você. É muito pouco o que eu tenho de elogio para você. Você sabe quando me chamam, quem não me conhece, acho que vai entrar o maestro, aquele careca, barrigudo, com cara de bravo. Eu ia entrar e falava, você é o maestro, né? Já vi isso tantas vezes. Não tem cara, mas o cara... Você está à vontade, Renatinho, você sabe disso. Meu brother, tenho muito o que conversar hoje. Eu estava no camarim falando de você, ninguém acreditava. Mas vamos começar falando de música erudita. Porque música clássica não é uma atividade barata, como você mesmo descreveu. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi o seu comecinho, ao lado do seu grande mestre, que foi o Haroldo Paladino, né? A gente sabe disso. E além de você, é claro, a gente pode dizer que ele foi um dos, além de você, ele foi porque você tem a vocação e o talento. Mas ele foi um grande responsável também pelo seu... Foi, foi, foi. Desde criança, a minha família é russa. Ninguém acreditou quando eu falei, ó. Minha mãe é nascida na Rússia. Aí está, ó. Eu falei. É o sangue russo na leia. Pois é. É. E aí, a gente já tinha essa tradição de ouvir música clássica erudita em casa. E a gente morava numa comunidade muito pequena. Russa? Russa. Meu avô era um grande líder de uma igreja russa. E então a gente começou a estudar instrumento, não que forçado, mas ter instrumento na frente e tinha que tocar alguma coisa. E você escolhe o violino, clarinete, a trompa, o trombone. E eu me apaixonei pelo instrumento, pelo trompete. E comecei a ter aulas, primeiro na igreja, para ver se eu tinha vocação, se continuava mesmo, se tinha essa vontade de estudar. E aí foi que eu comecei a ter aulas de trompete com o Haroldo Paladino, já falecido, nosso... Crack de bola. Crack. Carioca, e tocava aqui em São Paulo. Então ele que me segurou e persistiu, na verdade, e ele persistiu para que eu estudasse o trompete. E eu fiquei com o trompete durante 22 anos, tocando trompete. Uau. Toquei no Teatro Municipal durante 16. Perdeu a embocadura ou não? De vez em quando eu tento tocar, mas o trompete tem aquela coisa de embocadura que tem que estar todo dia tocando, todo dia praticando. É difícil, você faz a nota. Dá para brincar, mas para tocar profissionalmente eu acho que eu tenho que pegar mais uns 5 anos para retomar. Ai, Deus meu. A música, né? A música é isso. Bom, interpretar peças dos grandes mestres, já te vi, inclusive, com bar, mesmo os brasileiros, o Lula Lobos, por exemplo, mas você... Você está do lado, eu e na frente de uma orquestra que é o sonho de todo musicista erudito. Você está com a batuta na mão, em cima de um púlpito, batendo assim e chamando. Bom, enfim. Agora, como o trompetista que você falou, que você tocou 20 anos... 22 anos no Teatro Municipal de São Paulo. Qual foi o seu grande momento como trompetista lá no Municipal? Olha, teve momentos diferenciados. Eu lembro de um muito bacana, quando a gente acompanhou o balé Bolshoi. E depois, no ano seguinte, o balé Kirov. Nossa! É, isso foi... E você falando russo com eles, né? Pois é, a gente tinha uma afinidade muito maior do que com uma outra companhia de balé americana ou europeia. E também, antes de falecer o Pavarotti, com a Orquestra Municipal, eu acompanhei os três senores. Pavarotti, Domingos e... Renato, você é insuportável. Isso acho que eu nunca te contei, né? E o Carreiras. Então, foi um show no Murumbi. Acho que foi o... Eles fizeram dois shows no Brasil só, né? Então, foram três momentos que marcaram bastante pra mim. Tem diversas óperas, diversos concertos. Eu, como solista, também, à frente da orquestra, tocando concerto de Haydn ou de Hummel. Sempre teve momentos marcantes. Mas esses três, acho que foram os mais que marcaram pra mim. Gaspardin e Renato. Gennady. Em russo, Gennady. Bom, é quase impossível, pra os fãs de música erudita, como nós dois, imaginar música clássica, música erudita, com outros estilos. Mas pra você, não. Eu vi coisas absurdas. Você viu que não vai dar certo. E deu. Nós temos um trechinho aqui que eu queria que você assistisse e na volta você comenta sobre essa parceria. Olha, isso é um rap e clássico. Eu nunca vi. Dá uma olhada. É merda. É merda. Rapaz, ele é um poeta, né? É, seguramente, e com um cunho social muito forte no texto dele. Isso, isso. Foi um projeto que a gente fez na Sala São Paulo e a gente preservou exatamente a melodia e letra do Emicida e escrevemos uma participação da orquestra, então acompanhando. O Emicida, eu já conheci o trabalho dele, assim, antes da gente iniciar e virei um fã, porque é um cara muito humilde, muito inteligente. Ele conversa sobre futebol, sobre música, sobre religião, política. É um cara muito culto e é um cara cabeça bem feita, pé no chão. Engraçado que você vê no vídeo, eu estou de casaque e tênis e ele está de smoking e tênis. Porque eu falei, pô, a gente vai na Sala São Paulo, será que você não quer colocar um terninho, alguma coisa, uma coisa bonita? Ele falou, eu coloco um smoking se você colocar o tênis. Eu falei, então, feito. Então, a gente está de gala, mas de tênis branco. Então, deu essa chocada, que a molecada adorou, a molecada adorou. E esse projeto que você está envolvido, que existe, que você foi, inclusive, iniciado em Ocoono, você continua sendo insuportável? Foi lá em Londres, né? E tem sede em 17 países do mundo, que é o Non-Violence. O Non-Violence começou, depois da morte do John Lennon, que morreu assassinado, a Ocoono encomendou com um artista plástico uma escultura. Ela falou, faz uma escultura para homenagear o John Lennon. E ele fez uma arma com um nó, uma arma que a gente chama de arma atada. E ela pintou, ela customizou um céu azul com umas nuvens brancas, ficou linda. E ela doou para uma instituição, e aí que começou o Non-Violence. Então, eles convidam, fizeram uma associação sem fins lucrativos, que ajuda muitos outros projetos sociais. Então, eles convidam algumas personalidades no mundo. Eles te doam uma escultura, que ela é mais ou menos 1,20m de largura. Você customiza da sua forma, e você doa para eles novamente, para divulgar e para gerar renda para alguns projetos. Então, aqui no Brasil, eu fui convidado. Tem o Gregory Fink, que é um artista plástico muito famoso. Tem o Seu Jorge, que é embaixador também, como eu. O Derek Green, do Sepultura. São algumas personalidades da música, em geral, que são convidadas. E a gente participa de treinamentos, de palestras, sempre visando não-violência. Mas tem uma experiência sua, lá no Morro do Alemão? Poxa. Quando a gente está falando de projetos sociais, esse para mim... Dá uma rodada para a gente ver aí, Tatar. Dá uma rodada para a gente ver aí, Tatar. Esse foi o dia marcante. Ah, isso é uma coisa linda. É uma coisa linda. Dá para você, vou dizer. Sabe o que acontece? Eu tive muitos prazeres na vida, tive muito... Minha família sempre foi pobre, só que eu consegui vencer os estudos e ter o que eu tenho hoje, graças à persistência. E chegou um momento na minha vida que eu achei que eu tinha que passar isso para alguém também, ensinar. Eu sou humilde, não tenho muito estudo, sou formado em faculdade de música, mas eu sinto que eu tenho que passar algumas coisas que eu recebi. Então, nada melhor do que projeto social. Já tinha o projeto no Guarujá, o Estadeiro Musical, o Caminhos Musicais no Jaguaré e com o Nova Iones e muitos outros projetos. Nova Iones, que é uma instituição que eu ajudo, também sou conselheiro do grupo de combate ao câncer. Eu acho que vendo uma oportunidade para ajudar alguém, eu estou sempre disposto. Depois a gente dorme. Você vê, quando eu falei do ser humano, que eu tinha o maior orgulho do mundo em ser amigo dele, é por isso. Porque, tá, talento ele tem todo. Foi Deus que deu, ele nasceu assim. Vocação, como ele dizia, de uma pessoa que persistiu a vida inteira. Tudo bem. Mas olha, ele é um ser humano de primeiríssima grandeza. Eu quero só repetir isso, né? Você quer deixar algum recado, Renato? Antes de a gente começar a jantar. Aliás, Mari, já começando, né? Que coisa linda que você fez. Então, eu já sabia, você que escolheu o cardápio de hoje, não? Não, foi a Mari. Hum, eu adoro. Também. Ô, Rony, eu tenho diversos recados. Deixa eu ver se eu não esqueço nenhum. Primeiro, tem dois amigos seus que mandaram um beijo. Quem? O Willen e a Lucila, lá do programa do João, estavam lá hoje. O Willen falou que é apaixonado por você, pela sua história. Willen, um beijo pra você, querido. E a Lucila também. Lucila, pra você também, meu amor. Beijo grande, muito obrigado pelo carinho. Eu tenho que divulgar agora, Rony, o nosso próximo espetáculo. Onde vai ser? Vai ser que no Teatro Sérgio Cardoso, dia 18 de agosto, o grupo de combate ao câncer, que eu faço parte, organizou um concerto, um show com o Trio Titânio, que é aquele trio maravilhoso. Maravilhoso. Participação de Vanessa Jackson e Giovanna Mayra, duas queridas. Toda a renda vai ser revertida pro Hospital Boldrini, lá de Campinas. Então, dia 18 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo. Ingressos a vida. Inveverá. Irmão meu, somos filhos de Deus. Vamos agora jantar. Ainda tem uma sobremesa feita com creme de figos, que essa bonitinha fez. Obrigado, mais uma vez, meu amor. Obrigado, Renatinho. Obrigado. A gente volta em dois minutinhos na companhia de um bonitão também, que poucos sabem, mas é um contratenor. Falando de erudito, Felipe Cato. Fazendo bonito no nosso palco. Essa é pra aumentar o som, hein? Espera, já volto.